Teve temporal esta tarde em Sorocaba e vários estragos pela cidade. Em poucos minutos, vários pontos de alagamento foram registrados. E, de acordo com a Defesa Civil, foram 64 milímetros em cerca de uma hora só. O índice foi suficiente para elevar o volume do rio Sorocaba para 78 centímetros. É muita chuva. Um telespectador conseguiu registrar este raio em uma foto. Na imagem, dá para ver como o céu ficou fechado. E olha só a escola municipal Doutor Aquiles de Almeida, na zona leste de Sorocaba. A chuva foi tanta que a escada ficou parecendo uma cascata de água. Já na Avenida 15 de Agosto, no Jardim Leocádia, uma telespectadora registrou o momento em que o rio Sorocaba transbordou. O piloto dessa moto ficou ilhado. Quem passou por ali precisou de atenção para evitar acidentes. Bem perto, a situação foi parecida no Jardim Morumbi. O motorista precisou esperar a água baixar para sair do local. As avenidas Ipanema e Itavuvu também ficaram alagadas. De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais de duas horas, choveu 64 milímetros em Sorocaba.